Pais de crianças que tiveram o nome divulgado na lista de vagas para os Centros de Educação Infantil Municipais de Joinville já podem fazer a matrícula nas unidades. Caso seu filho ficou de fora, fique atento, pois ainda há vagas remanescentes. Confira. A Luciana tem duas filhas e hoje veio tentar a vaga no CI para a menor de 11 meses. Se conseguir, é a chance de poder ir atrás de um emprego formal, já que hoje faz chocolates para vender e cuidar das crianças. Dá uma ajuda em casa, né? Trabalhar e colocar as crianças na escola. A Patrícia também está na expectativa e para o filho mais novo, de dois anos. Eu preciso arrumar um trabalho, né? Eu estou desempregada e já perdi a oportunidade de trabalho, né? Por causa que eu não consigo escolinha para ele. Então, se eu conseguir pelo menos o meio período, já é o suficiente, né? Assim como elas, cerca de 4 mil crianças aguardam hoje uma vaga para os 66 Centros de Educação Infantil de Joinville. Número que deve começar a diminuir, já que a lista de matrículas foi divulgada. São novos alunos, de 0 a 3 anos e que já estavam no cadastro. Caso você vá até uma delas e constate, ou olhe na internet, né? E veja que o nome do seu filho está lá, significa que você, então, já é um aluno, né? Será um aluno da rede municipal de Joinville. Os pais devem se dirigir às unidades que ele realmente tem a matrícula ganha e terminar de efetivá-la. Ao todo, são 2.988 vagas. Mas a diretora da Secretaria explica que também abriram oportunidades para as remanescentes, ou seja, para quem pode trocar de endereço. Às vezes a informação posta no cadastro não é uma informação que a gente consegue ter a verificação no momento que eles entregam essa documentação. Então, quando isso acontece, essas vagas voltam para serem novamente colocadas na rede para que as pessoas possam concorrer novamente. Então, em breve, nesses próximos dias, nós estaremos divulgando, isto é, seria até hoje, né? Até o final da noite de hoje, nós estaremos divulgando a listagem das vagas remanescentes. A lista completa está no site da Prefeitura, em publicações e no link edital, para verificar se a criança foi classificada para matrícula. No site também é possível fazer o cadastro da pré-matrícula. Obrigado.